Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vocês sabem, quando eu apareço aqui sozinha é o quê? Trollagem! Isso aí, pessoal! Hoje eu estou aqui sozinha pra fazer uma trollagem com os meninos. Já estou chegando em casa, eu estava na academia e antes de sair pra academia eu tive uma ideia. Eu tive, não! Vocês me mandaram no Instagram ontem e eu falei, ah, vou fazer essa trollagem. Olha isso, pessoal! Antes de sair de casa já peguei maquiagem. Por quê? Galera, vou trollar o Thiago falando que eu briguei na rua e a maquiagem é pra mim fazer um roxo na minha cara. Meu Deus do céu! Ele vai ficar louco, imagina só! Então, antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito, muito, muito like e bora, bora pra esse vídeo! Galera, posicionei vocês aqui. Já está ficando escuro. Já está. E eu vou fazer um roxo. Eu acho que aqui, ó. Usar as maquiagens, o que eu tenho. Agora eu não sei se ele vai cair, velho. Olha! Aqui é só o marrom. Agora eu vou fazer roxo. Será que ele vai acreditar? Eu tinha que ter pego o meu colírio também pra pingar, pra chorar. Mas eu esqueci de pegar meu... Cara, eu acho que vai ficar, hein? Ficar parecendo um roxão. Dá uma esfumada bem aqui. Eu não sei fazer muito maquiagem, gente. Ainda bem que eu tinha essas paletas aqui, que é... Como que fala? É maquiagem sem brilho. Ó! Minha mãe, eu acho que... Que passa, hein, cara? Ó! É que aqui tá parecendo... A luz tá estourando. Tá parecendo marrom. Mas... Ó! Eu acho que... Tá parecendo um roxo. Não tá, não? Acho que tá sim. Porque a luz aqui do carro... É... É meio amarela. Vou fazer mais uma. Acho que aqui, ó. Porque... Eu peguei o lip tint também, ó. E vou passar aqui, ó. Pra fingir que é sangue escorrendo. Ó! Eu já tô partindo de casa, gente. Na rua, já perdi de casa. Ó! Porque daí parece que eu levei um soco na... Tá vendo? Ó! Parece que eu levei um soco na coisa. No nariz. Nossa senhora, gente. Porque aqui não tá aparecendo direito. Agora eu vou colocar esse daqui, ó. Lip tint. Ó! Nossa! Tá top! Eu não posso mostrar isso aqui muito no YouTube, né? Gente, eu virei a câmera do celular aqui. Porque eu acho que é melhor de vocês verem, ó. Eu acho que tá aparecendo sim, ó. Não tá? Ah, tá sim. Acho que eu vou passar só mais um pouquinho de roxo. Peraí. Aqui agora, no menos certinho. Parece que faltou um pouquinho de roxo. Então bora, gente. Bora pra casa. Eu já tô pertinho aqui. Ai, eu sou a rainha da estrolagem. Alguém avisa ele. Ai! 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 O que aconteceu? O que foi? O que foi? Ah! Eu briguei, Thiago. Nossa! Tá doendo. Mas como assim brigou, Thiago? Brigou o quê? Tô? Nossa! Tá cheio de sangue, hein? Parece? Nossa! Eu já tô doendo. Ah! O que aconteceu? Fala pra mim. Ah! Eu briguei campeonato na academia. Mas como assim brigou, Thiago? Por que que você brigou? Tá muito feio. Tá doida? O quê? Tá tudo roxo a sua cara? Tá roxo? Tá. Ah! Você não viu a cara dela como ficou. Mas por que que você brigou? Ah! Porque eu tava fazendo aparelho lá. E ela queria fazer o aparelho que eu tava fazendo. E não uma afogada. Ah! Mas vai brigar por causa de aparelho, Thaís? Olha aí a sua cara. Cara... Quer ir no médico? Oh! Olha a cara dela aqui! Fih! Ela brigou na academia! Ela brigou na academia! É a menina não afogada. Ela me empurrou! Ela ficou pior! Ela ficou pior! Ela ficou pior! Cês tem que ver! Eu arrastei ela! Ela tá morta, né? Eu morreu, menina! Arrastei ela lá, Fih! Mas por quê? Eu tô calculando ela aqui, ó! Porque o namorado dela me empurrou, daí eu bati no aparelho. O namorado dela te empurrou? É melhor! É acima de mim! Vai espagação! Mas ele vai fazendo você também? Ah! Ele me deu empurrão, daí eu caí no aparelho assim, ó! Quem que é? O cara te empurrou? Eu sei quem é! Mas foi também que eu tinha acabado? Aham! Mas não, 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 não! Quem que é, Thaís? Ah, eu não conheço, não! Vai ser! Mas é... Você é bom na academia! Não soubrenhada aí, eu acho que deve ter sexta semana! Mas depois que terminou a brinca, acho que foi de boa! Você acordou muito aqui? Tá acordado! Tá indo no médico! Vindo no médico, Thiago! Cês sabe quem que é eles? Não, vai ter aquela delegacia, velho! Na queixa! Olha aí sua cara quando ficou, Thaís! É, mas você me viu a cara dela! Não deve ter ficado! Quem começou a brinca? Foi o senhor ou foi ele? Eu tava sentada, Thiago! Aí ela chegou e falou assim, ah, vai demorar aí! Eu quero fazer o aparelho! Eu falei assim, eu tô fazendo! Aí eu tava no telefone, né? Enquanto tava esperando ali a minha série! Daí depois ela veio de novo e falou assim, ah, já deu seu tempo! Sai daí! Daí eu fui e falei, então eu não ia sair! Daí ela me puxou pelo braço! Daí ela começou assim, vou lá! Meu Deus do céu! Mas todo mundo! Duas marmões da velha brincando na academia! Não é só? Não, não é velha não! Eu tô com medo dela ser de menor! Meu Deus do céu! Como que vai acontecer aí, Aldora? Essa financeira! Ela vai ter que ir lá conversar com eles! Se ela for de menor que faça um biota aí com você! Conta aí! Você me fala uma coisa dessa, cara! Thiago! Não fui eu! A menina tava me arrastando! Eu ia deixar ela me arrastar pela academia! Tá louco! Meu Deus do céu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá no médico! Vamos passar no médico a primeira vez! Se não aconteceu... Olha lá! O dia tá seu rosto, cara! Não! Mas se chegar no hospital que for briga, vocês enxam a polícia? Pode prestar queixa? Não! É do osso! Pega um gelo lá pra mim, ué! Eles podem achar que pode ser... Pode! Mas tá tudo inchado sem gelo! Eles vão ver! Eles podem achar que foi... Eles podem chamar a polícia achando que foi marido! Não! Mas vamos lá! Mas todo mundo viu que não foi eu que comecei! Foi ela! Então, mas vamos lá! Eu vou falar com eles! Como assim sair brigando assim? Por causa de aparelho? Não foi eu? Então, vamos lá! Que negócio é isso que o cara sai empurrando você? Seu memorista tinha que me defender! Então, vamos lá! Eu quero que ele empurrar na frente, então! Vamos lá! Menor! Eles não são de menor! Então, isso é uma coisa de menor! Ah, me interessa! Ele não deve ser de menor, não! Então, me interessa! Vamos lá! Você vai mostrar pra ninguém que é! Vamos lá! Não! Vamos lá! Só que ele dá dois de você! Não interessa! Ele tá em dois! Ele tá sozinho! Esse corpinho de seis aí, hã? Ah, coitado! Pode estar em três, quatro lá! Vamos lá logo! Vocês não vão aguentar ainda! Vamos lá! Que nem ele for bater do seis! Tá! Mas vai defender o cara! Vai ficar do lado do Thaís! Ué! Ele me deu um empurrando com uma mão só e eu caí! Agora imagina empurrar você! Ah! Tá de brincadeira, né? Se eu e o Thiago em dois apanhar para um cara! Deve ter cheio de bom para o cara também! Deve ter força nenhuma! Então! Não mais! Vamos lá! Vamos lá! Tá doendo meu nariz, velho! Nossa, Thaís! Sua cara tá acabada! Vamos lá, Thaís! Vamos lá! Oh! Eu não vou em pé nenhum não! Que não, Thaís! Olha o jeito do seu rosto! Não sei! Será que você saiu desse cavalo ainda? Não! Já deve ter ido embora! Eu vou lá então! Você fica aí! Mas eles não vão estar lá, Thiago! Onde você vai? Eles não vão estar lá! Não! Onde você vai, Thiago? Espera! Eu vou com você! Hã? Onde você vai, Thiago? Onde você vai, Thiago? Thiago, onde vocês vão? Ei! Onde você vai? Vou lá na academia! Fazer o que na academia? Pega a chave lá pra mim! Vou ir! O que você vai fazer lá na academia? Vai se matricular? Nossa! Ah, sai forte aí! O que foi? Você vai fazer lá na academia? O que aconteceu? Eu briguei! Brigou com quem? Com a menina! E por que você tá gravando? Pra ver sua reação! Cadê a chave? Não, mas você tá falando sério? Ixi! O retroalagem! Vamos, se ele for grande, mas... Não pega aí! Oh, mas a Thaís falou que o cara é muito grande! Não, mano! De mão, filho! Aqui, ó! Ela falou que dá dois nós! Não vai dar! Precisa apanhar o Hélio! Olha a mão dela aí, ó! Ela tá zoando nós, ó! Sério? Aí, ó! Ai! 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 Deixa eu ver! Ai! Ai! Ai, como você fez isso aí? Ai, tá roxo, não tá? Vem aqui! Tá? Como você fez isso aí? Vem aqui! Tá roxo? Tá pra caramba, ó! Ficou bom? Não! Como você fez isso aí? Com maquiagem! Isso é maquiagem? Vocês iam me defender, gente? Ué! Eu ia lá, ué! Como o pessoal... Mas o cara é grande! Ele ia batendo seis! É grande! Grande! O Hélio com um cabo de vassoura! Pera! Mas isso aqui só pra fingir que eu tava... Aham! Mas ele ia bater... Vamos bater num cara com um cabo de vassoura! Ué! Depois que eu chegasse, o cara vinha esse meu físico aqui, ó! Ah! Gente do céu! Deixa eu ver como ficou no espelho! Não! 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 Eu comi lip tint, véi! Que foda! Ah! Mano do céu! A pessoa me enregaçou mesmo com esse roxo, hein! Olha! A outra tá pior! Foi que só se morreu! Só se tá morto! Cara, ficou muito roxo, velho! Nossa, Thiago! Pô, você tá... Olha! Ficou certinho, mano! Não! Ficou... Parece que apoiou! Não parece! Agora ele pegou gelo e tudo! Isso daqui sabe o que que é? São os meus inscritos maravilhosos que tão me mandando ideia pra fazer com vocês! Tá vendo, né? Eu tenho que pegar ela! Thaís... Você tá lascada! Você tá lascada! Você tá lascada! Pô, eu achei que era verdade! Ah, Thaís... O que que adianta você ir lá com esse físico e o outro ir com um cabo de vassoura? O cara pode ser bombado! Esse negócio é sair do soco pra ver quem conhece, Thaís! Você tá em dois! Enquanto você apanhou, segurava ele! Se apanhou... Se apanhou, eu seguro! Eu seguro! Você é verdadeiro! Ai, agora eu queria... Agora, por um minuto, eu queria que fosse verdade! Só pra ver vocês! Ah, Thaís, você me conhece! Eu vivo nessa parede do soco, hein? Gente, muito obrigado por essa ideia! Adorei, velho! Só Deus! Adorei! Agora, por um minutinho, eu queria que fosse verdade! Só pra ver o Thiaguinho lá! Ah, não! Eu ia chegar lá! Agora eu tô chorando! Eu ia chegar lá! Na hora que você deixe um... Um bombadão lá, você ia correr! Coitada! Thaís, você tá enganada comigo, hein, minha? Gente, muito obrigado por me mandar essa ideia! Me manda mais ideia lá no meu Instagram, tá? Agora ela vai ficar lá! Deixa o seu like! Compartilha se você gosta do Casal Furacão! Até a próxima! Trollagem!